Falei que não ia fazer mais essa bobeira, mas estou fazendo de novo, não tem problema. Então, é o seguinte, hoje começa o nosso terceiro laboratório que o Mestre Indica, com três, quatro meses aí, acho que desde janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. O Mestre vem passando para a gente operações na BOVA11 e começando com o Estreado Long Put, porque certamente a gente está conduzindo a conhecimentos libertadores e vão muito além disso que a gente está vendo até agora. Mas vamos por partes, eu me adianto, como eu faço, quando eu me adianto, eu vou lá para o laboratório do Gafanhoto, não o laboratório do Mestre Indica, e no laboratório do Mestre Indica eu tento ser o mais próximo possível do que o Mestre orientou na origem. Então, vou deixar na descrição o link para alguns vídeos do Mestre sobre booster perpétuo, Estreado Long Put. Como não poderia deixar de ser, eu vou conversar um pouco, vou mostrar o Estreado, porque a gente já acompanhou qual foi o preço de montagem que eu consegui, e depois vou falar um pouco sobre o payoff. Por que a gente faz esse E900 para 1.6 de E950? É interessante, é um estudo que eu faço, então eu vou compartilhar com vocês também, para a gente ter um certo valor a mais, um conteúdo a mais, para quem está começando. Porque, às vezes, a pessoa é igual, eu tenho a minha origem professor, às vezes a gente aprende de uma maneira, tem aluno que gosta só de decorar a fórmula, tem aluno que gosta de entender de onde que vem a fórmula, então tem todo tipo de maneiras de lidar com conhecimento, e cada um vai encontrar a sua melhor maneira que agrade, porque vencer o mercado é muito legal, vencer o mercado com alegria é melhor ainda. Então, vou compartilhar aqui um estudozinho rápido sobre o payoff, porque o Estreado Long Put, a gente sabe fazer o payoff dele, é bem simples, para onde ele estourar, por exemplo, o P100, o P100, E100 com Q100, esquece isso aqui porque isso aqui está em outro vencimento, no vencimento de maio vai valer o valor da opção que sobrar, uma vai virar pó, a outra não. Então, se o mercado terminar em 107 lá em maio, essa vira pó, essa vale 7, então esse payoff é tranquilo. Agora, por que esse E900 menos 1,5, 950? Por que não E902, E950? Porque a gente busca o zero cost call. Mas, e depois? Depois, aí o mestre falou, ah, a gente vai ajustando, acabou de fazer um vídeo sobre, do booster, sobre esse booster perpétuo, como é que ele conseguiu, ele e a NACA, e ele vai ajustando o delta. Como é que a gente vai ajustando o delta? O que significa esse ajuste de delta? Então, eu vou tentar aqui, eu falei, vou pensar, é uma maneira de compartilhar uma perspectiva. O mestre, ele apresenta tantas releituras, releitura da teoria da binarização é uma releitura, espiragem de NACA é outra releitura, então, não é uma releitura, mas é uma maneira, como eu falei, de ter uma perspectiva diferente, porque pode agradar alguns que ainda tenham alguma dúvida sobre essa questão do payoff, de como é que eu vou montar, qual a melhor maneira, como é que eu vou me orientar para fazer essa estrutura. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários que a gente vai falar. Então, vamos primeiro olhar a montagem do nosso velho conhecido, Stradolongput. O Stradolongput, eu consegui montar ele, essa é a montagem dela, eu já consegui montar ele na série de abril de 2025, paguei R$ 6,95 na P100, consegui vender a S100 por R$ 3,13 e consegui vender a Q100 por R$ 3,79. Eu fiz 10, para o laboratório eu fiz 10, fiz 10 operações, 10 ETFs, pequenininho, bem pequenininho, para a gente acompanhar aqui, tendo os valores da cotação, e eu vou mostrar por que é bom ter esses valores de cotação de mercado mesmo. Quando a gente vai para o paper trade, a gente tem um problema do fechamento, não necessariamente ser o preço que a gente vai conseguir, porque o fechamento é no leilão, e eu vou falar sobre isso na hora da E-950. Então, beleza, isso aqui é o nosso velho conhecido, só que agora a diferença é que a gente está na série de abril de 2025. Então, eu consegui montar, agora eu estou fazendo aquela apuraçãozinha, que eu já faço, na apuração eu peguei, 22 de março não é preço de fechamento, quando a gente lança o laboratório é o preço que eu consegui montar essa estrutura, paguei R$ 6,95 na P100, recebi R$ 3,03, recebi R$ 3,79, o resultado do meu estreado long put foi um desembolso de R$ 0,03. A BOVA estava R$ 9,703, então, desembolso inicial de R$ 0,03. No dia 23, hoje, a P100 fechou a R$ 7,70, a S100 fechou a R$ 2,07, e a Q100 fechou a R$ 5,49. Ou seja, quem montar essa estrutura vai pagar R$ 0,14 no preço de fechamento, tem gente que durante o dia consegue, zero cost call, mas no fechamento vai montar essa estrutura R$ 0,14, logo, eu tive um lucro, eu paguei R$ 0,03, se eu vender para essa pessoa que está comprando, vou receber R$ 0,14. Logo, eu tive um lucro de 11%. Se eu fosse um vídeo para pegar clickbait, eu colocaria que tive quase 300%, 200% a 300% de lucro em um dia. Então, eu não vou fazer isso, mas é só para a gente ter uma noção de quando a gente monta uma estrutura de zero cost call é bom demais. Enfim, essa é a estrutura que a gente montou para o estreado long put. a montagem do booster, eu consegui montar, não montei muito bem, o booster perene, e aí depois que eu apresentar isso aqui, aí as pessoas que quiserem continuar no vídeo vão acompanhar lá, ao invés de fazer só acompanhamento do laboratório, vai acompanhar um pouquinho de como é que eu entendi, como é que eu estudei, entendo essa estrutura aqui de E900, 1.6, E95, como é que se fosse 1.5 de E95, a estrutura fecharia o delta dela lá no, o que é fechar o delta? No vencimento, ela valeria zero, lá no 105. Então, a gente vai falar sobre isso depois que eu apresentar as cotações. Aí o vídeo vai ficar um pouco mais longo, quem quiser acompanhar, bora, quem não quiser, já pode ir descansar ou estudar mais mestres de derivativos que tem muita coisa para a gente aprender. Enfim, vamos lá. Aqui, na E900, eu estou recebendo 10.16, eu consegui 10.16 nessa, também montei 10 estruturas. na E950, eu paguei, eu vendi por 6.15, aqui eu paguei 10.16, eu recebi 6.15, vezes 1.6, 9.84. Então, eu gastei 0.32 centavos para montar essa estrutura. Para baixo, a bolsa continuando para baixo, isso aqui, o máximo que eu posso perder é o que eu gastei. A bolsa subindo, ela vai, lá em maio, no investimento de maio, ela será 0, se for, se estiver em torno de 103. Depois a gente olha direitinho isso. Mas, isso a gente vai calcular conforme a necessidade de cada um. Beleza? Então, a gente vai ver de onde sai essa fórmula do mestre. Eu pego 5, 5 divido por 0.6, vou descobrir onde está o delta, onde é que fecha o meu delta estrutural. Agora, continuando aqui. A ideia é que vocês façam sozinhos depois. Por isso que eu estou explicando a minha maneira de enxergar. Me explicando o meu estudo. Bom, vamos lá. No dia 22, eu montei por esse preço. Então, na apuração, o booster perpétuo me custou 32 centavos. Beleza? E quem montou com os preços de fechamento, teria montado por 7,01. Teria pago 7,01 aqui e teria recebido 4,41 vezes 1,6 que dá 7,05. Então, quem montou no preço de fechamento, quem conseguiu essa façanha, recebeu 4 centavos para montar uma estrutura 1,6. Por que eu estou falando, eu destacando o preço de fechamento? Eu anotei pequenininho aqui, porque esse aqui foi o último preço antes do leilão. 7,89. E aqui está 4,39, bem pequenininho, mas 7,89 menos 4,39 vezes 2, por exemplo, que foi o último preço antes do leilão, que eu considero o último preço antes do leilão, 7,4 e 39 vezes 1,6 daria 7,02. Então, quem montou no fechamento um preço antes do leilão de fechamento da bolsa, teria pago aqui 7,89 e teria recebido 7,02. Então, teria tido um desembolso de quase 90 centavos, como o mestre falou no vídeo dele, você teria tido um desembolso de 90 centavos. Daí, a gente faz o paper trade usando os preços de fechamento, mas tem que ficar atento a isso aí, nem sempre a gente consegue esses preços e muito provavelmente às vezes a gente consegue até preço melhor. Estou destacando isso porque é uma consideração importante, a gente está de olho na hora que a gente faz esses acompanhamentos nessa diferença. Daí, eu gosto de montar estruturas que potencializam bastante justamente para não ter que ficar chorando essas diferenças pequenas. Bom, de toda forma, nesse caso, nem tão pequena, de toda forma, essa é a apuração. E a gente vai fazer dia a dia e depois, como no outro laboratório, a gente vai estudar outras possibilidades conforme os movimentos do mercado. A gente vai dar uma estudada em rolagem, vai ver como é que seria a rolagem da série que a gente está aqui com booster e com strangle e um straddle e um booster na mesma série, em maio. Poderia estar com, como o mestre falou, a gente pode buscar F900 com a F950 para tentar uma proporção legal. Agora, e tentar os ziricosticos. Por que tentar esses ziricosticos? Vamos dar uma olhadinha nas análises, fazer um pouquinho de análise em relação ao payoff. O que a gente tem? Não vou ser tão bom quanto estou longe daqui a 30 anos ou quando eu estiver com 70 anos pode ser que eu me equipare e chegue lá pertinho do mestre. Mas até lá, no último vídeo que eu falei de payoff, eu falei do payoff aqui e quando eu vi o vídeo do mestre, falei, nossa senhora, tem que aprender muito. Mas, vamos lá que eu estou aprendendo e vamos melhorar cada vez mais. Vou deixar como exercício, cada um faz o seu payoff, só vou mostrar as curvas, porque à medida que eu faço essas curvas eu ganho capacidade de cálculo melhor, mais rápido, eu não preciso ficar fazendo no papel, sempre que eu faço no papel, reduz a necessidade de eu fazer no papel quando eu consigo visualizar as estruturas. então vamos primeiro olhar o final. Qual é o final? O final é que eu tenho uma A900, botando A para ficar genérico, menos 1,6 da A950 e o mestre falou que basta a gente pegar essa diferença de A900 para A950, dividir por 0,6 que eu vou chegar aonde fecharia a estrutura, aonde eu teria que me preocupar se a bolsa sair disparando para cima, onde eu tenho que pensar no meu stop. depois eu vou desenhar essa estrutura. Então, essa diferença aqui é de 5, vou pegar 5, dividir por 0,6, isso vai me dar, deixa eu fazer 5 dividido por 0,6, dá 8,33. Eu pego esse 8,33, pego esse 8,33 e somo aqui no 950, no 95, mais 95, então, a estrutura fecha lá no 103. Ou seja, eu teria que comprar uma A103 para não ter risco de perder, mesmo que ela dispare eternamente para cima. Então, 103, que é o 95, mais 85, mais 8,33, dá 103,33. É aonde fecharia a minha operação. Então, agora a gente vai ver para e passo. Para e passo, o quê? Vamos pegar, eu sou, como eu falei, eu fui professor de formação, eu gosto muito do construtivismo e eu gosto dessa parte de memorização, cada vez que a gente revisa um conteúdo, a gente vai dominando cada vez mais ele. Então, como é que seria o payoff? O que é essa estrutura aqui? Vamos revisar as estruturas que a gente conhece. O que é essa estrutura? compra A900 e compra uma A900 e vende uma A950. Isso é uma trava, uma trava de alta. Se subir, a gente ganha. Então, a gente tem aqui um A900 menos uma A950. O que eu estou pensando aqui é outra coisa em uma trava de alta. Tem uma A900 com uma A950. Como é que seria o payoff dela? O payoff dela é o seguinte, para facilitar, vamos olhar só, para ficar uma coisa mais rápida, o que é o payoff? Aqui nessa linha a gente tem o valor do ativo e nessa linha a gente tem o valor da estrutura. Então, vamos botar aqui 90, que é o preço que a gente conhece, 95, que é o outro preço que a gente conhece. Já está na estrutura esses dois preços. 90 e 95. Quando a gente olha se o ativo terminar a 90, a A95 vai acontecer o que? Uma call 95, a pessoa não vai querer exercer esse direito de comprar 95, ela vai para o mercado e compra 90, então isso aqui vira pó. E a mesma coisa aqui, eu não vou comprar um seguro ou pagar por um seguro para 900. Então, no 90, o preço da estrutura é zero. É zero. No 95, no 95, ninguém vai querer isso aqui, isso aqui vai valer zero, essa call não vai dar exercício, 94, 99, não vai dar exercício, e essa aqui vai valer quanto? Vai valer 5. Então, essa aqui vale 5, vamos fazer aqui. Logo, só essa vai ter valor, a estrutura vai valer 5 quando o ativo vale 95. Essa vale 5 quando o ativo vale 95. então a gente tem lá 5. Beleza? Agora vamos, eu gosto muito de pensar se fosse uma borboleta, se fosse uma borboleta eu teria uma asa aqui, de 5. E se fosse 100? Valor, agora vamos pensar aqui, se fosse 100 ativo, termina a 100 reais. se fosse 100, a 90, a 900, valeria 10 reais, do 90 até o 100 ela valeria 10 reais. E a 950, 95, valeria 5 reais. Aqui eu estou vendido, aqui eu estou comprado, menos 5 mais 10. Então, menos 5 mais 10, a estrutura vale quanto? Menos 5 mais 10 dá a 900 menos a 95 vale mais 10, estou fazendo só esse primeiro assim, depois eu vou um pouquinho mais rápido, mais 5. Beleza? Então, a 90 vale 10, a 95 vale 5, então a estrutura vai continuar valendo 5. Então, e se eu for testando aqui, 96, 97, 98, elas vão aumentando juntas, né? Então elas vão aumentando juntas, e por isso ela trava, por isso uma trava de alta, travou a alta, é onde trava o preço daqui para frente, daqui para frente o preço vale 5 reais da estrutura. Não importa quanto o ativo estoure, vale 5 reais. Agora, vamos pensar o seguinte, e se eu, eu estou na 900 e na A950. Se ao invés de eu vender 1.6, eu vendesse duas, então eu estaria misturando uma trava de alta com uma venda descoberta. Então, esse é o risco aqui da 1.6. Vamos fazer uma análise aqui do payoff de uma venda descoberta da A95. É como se eu estivesse botando as duas no mesmo gráfico, só para a gente acompanhar. Então, se fosse uma venda descoberta, venda descoberta, não se faz venda descoberta, de uma A95. Como é que seria o payoff desse cara? Fiz errado, mas está bom, vou gastar mais folha do que eu queria. Como é que seria o payoff desse cara? Vamos pegar os mesmos pontos daqui, 90, 95 e 100. Vou pegar os mesmos pontos aqui, 90, 95 e 100. Olhando para esses mesmos pontos, quando o ativo está 90, ninguém vai querer comprar de mim por 95. Estou vendendo descoberta, ninguém vai querer comprar de mim por 95. Quando o ativo está 95, ninguém vai querer ter um contrato. É mais simples eu ir no mercado e comprar 95. então também é zero. Agora, se o ativo tiver 100, esse contrato aqui vai valer quanto? Vai valer 5. Só que como eu estou vendido, então lá, eu estou fazendo a mesma lógica aqui, se eu pegasse só o 100, como eu estou vendido, eu estou nessa ponta aqui, mesma coisa, esse aqui não existe. Então, lá no 100, isso aqui vai valer R$ 5,00. R$ 5,00. Lá no 100, isso aqui vai valer R$ 5,00. Menos R$ 5,00, quer dizer, menos R$ 5,00. E qual o problema? O problema é que no 105, se essa coisa continuar escorrendo, escorregando para o 105, do 95 até o 105 são R$ 10,00. Então, a pessoa vai querer comprar de mim por 95, porque ela tem esse direito. Ela pagou lá, ela pagou quanto que ela pagou? Ela pagou R$ 6,14 para ter o direito de comprar a R$ 105,00. A R$ 95,00. R$ 95,00 mais R$ 6,14. Ela está pagando R$ 1,14 para ter um negócio a R$ 95,00. Está pagando, desculpa, está pagando R$ 95,00 mais R$ 6,14. Está comprando por R$ 101,00. um negócio que está no mercado a 105,00. Então, ela vai querer exercer. Então, do 100 para frente, essa linha aqui, ela não para de subir, de descer. Então, é aí que está o meu perigo. Aí é que está o meu perigo. Ou seja, o que vocês estão vendo se a gente unir esses dois gráficos? Se a gente unir esses dois gráficos, se eu não travo aqui, se eu não compro, olha, aqui, R$ 90,00 para R$ 95,00. Daqui do R$ 95,00 até aqui, eu estou ganhando R$ 5,00. Daqui para frente, eu continuo ganhando R$ 5,00. Daqui até aqui, não acontece nada, porque eu estou, agora eu estou somando essas duas estruturas, uma R$ 900,00 com uma R$ 9,50, e aqui eu estou botando mais uma, ao invés de só metade, ao invés de só R$ 0,6,00. Se eu botar uma incompleta, o que acontece? No R$ 95,00 para frente, o meu lucro aqui de R$ 5,00 começa a decair, porque eu vou ter que ir subtraindo as perdas aqui, até que chegue uma hora que zera. Então, se eu fosse somar esses dois gráficos, como é que ficaria? Se fosse somar esses dois gráficos. R$ 90,00, R$ 95,00, R$ 100,00. O que é a soma desses dois gráficos? É essa estrutura mais essa estrutura. Então, aqui seria, isso que eu estou fazendo aqui no meio é uma A100, A900, menos 2, A950. Como é que seria o gráfico desse cara aqui? Olhando o payoff. De A900 até A95, 5. A gente já conhece. Por quê? Porque quando ela tiver 90, esse cara vira pó, esse cara vira pó, aqui é zero. Então, fica igualzinho aqui, zero. No 95, esse cara vira pó e esse cara vale 5. Então, fica igualzinho aqui, olha, daqui até aqui não vale nada, daqui até aqui ele sobe para R$ 5,00. Ele sobe para R$ 5,00. Ele sobe aqui para R$ 5,00 o valor dele. Só que agora, olhando para o gráfico de cima, essa parte aqui, A900 menos A950, ela vai embora no 5. não vai mudar mais essa parte. Só que agora, o que sobrou A950, 96 para frente, ele começa a perder valor. Até que aqui, eu continuo com 5, mas foi para o 96, isso aqui continua valendo 5. No 96, isso aqui vai valer quanto? Vai valer 1. Está aqui 96, 1. 97, 2. Vai ficar um pouquinho mais embaixo. 98, 3. 99, 4. 90 e 100, vai valer menos 5. Então, ele vai reduzindo de 1 em 1 até chegar no 100, valendo 0. Então, para fechar, para eu não correr risco em uma estrutura A900, A950, para eu não correr risco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar alguma coisa aqui que eu trave o prejú. A partir do 100, eu tenho que ter alguma coisa que valorize a partir do 100 na mesma proporção que esse cara aqui. quem é que valoriza na mesma proporção 1 real? Esse cara vai perdendo 1 real a cada, porque eu estou vendido, vai perdendo 1 real a cada real que o ativo ganha. Quem é que vai fechar essa conta? Uma A100. Eu posso comprar uma A100. Por quê? Se eu tiver comprado numa A100, se eu tiver comprado, eita, aqui estou invertendo o papel. Se eu tiver comprado, eu estou botando a calculadora na frente, está me atrapalhando aqui que eu já calculei o 103 e deixei na frente. Bom, se eu tiver no A100, o que o A100 faz? A cada 1 real que anda aqui, ele vai valorar 101, 102, 101, 102, 103, 104, ele vale 1 real a mais. Então, ela vai valorizando o que essa aqui vai desvalorizando. A cada 1 real, essa aqui não desvaloriza 1 real também? Vai desvalorizando. O que é uma A900 menos 2 A950 mais uma A100? Uma borboleta. É onde fecha a estrutura e aí fica o desenho payoff de uma borboleta. Bom, mas por que você mostrou isso tudo? Agora vamos entender as proporções. O que acontece? Eu mostrei para vocês o cenário onde eu vendo A900, A950, e eu percebi que o que faz essa curva cair, o que faz essa curva cair é eu ter uma venda de uma A950. Então, como é que eu faço para que essa curva ela não caia tão rápido assim? Eu posso arriscar? Eu posso arriscar, posso arriscar, se chegar no 100 eu estopo a operação, estopo a estrutura. Eu gosto de manter a estrutura indefinidamente. Para quê? Para que eu só me preocupe no mês que vem. Então, mas eu não gosto de manter essa estrutura aberta. Como eu tenho o Estrela Long Put lá no 100 não tem problema em manter essa estrutura aberta. Mas por isso que tudo bem aqui. Mas também não precisa ser tão castigo. A gente pode ir fazendo um Red esse aqui desse Boost Perpétuo ou um Red assimétrico. Dá para ir fazendo. O que você faz para poder ao invés da linha cair assim tão rápido de um real a cada um real ela cair? O que você faz aqui? Ao invés de você vender um se eu vender meio o cenário muda. Então vamos olhar uma venda descoberta de meio no 95. Vamos olhar uma venda descoberta de meio se eu vendesse meio de 950. Como é que ficaria o gráfico? Dos 90 até o 95 fica tudo igual. O P.O.F. é o mesmo. É uma retinha não vale nada. Não vale nada. Agora quando eu estiver no 100 se fosse 1 do 95 até o 100 ia aumentando de 1 em 1 real. Se eu tivesse 100 950 e ela fosse o ativo fosse para 100 eu ia perder 100 reais. 1 real para cada 500 reais. 5 reais para cada uma que eu tiver. agora quando a gente só está trabalhando com meio você tem que no ativo quando tiver a 100 o ativo quando tiver a 100 vai ser 95 que é a opção menos 100 é igual a 5 se fosse 1 se fosse 1 do 95 até o 100 ele vai desvalorizando 1 real aqui é menos 5 ele vai desvalorizando 1 real só que eu só estou em meio eu não estou no 100 inteiro o que vai acontecer ele vai desvalorizar não 1 real ele vai desvalorizar 50 centavos a cada 1 real que o ativo sobe esse cara aqui desvalorizaria 1 real se ele fosse 1,950 como o ativo está subindo 1 real ele vai desvalorizando de meio e meio centavo então no 100 5 vezes meio menos 5 vezes meio isso dá quanto? dá menos 2,5 então quando o ativo estiver no 100 a curva não vai direto para o 5 ela vai passar ela vai passar no 2,5 eu só estou em meio o que significa isso? significa uma estrutura se eu tivesse uma estrutura a 900 menos 1,5 a 950 vamos lembrar ali atrás o que estaria acontecendo? do 90 até o 95 a estrutura valoriza como a gente viu até os 5 reais ela valoriza até os 5 reais só que agora eu não estou vendendo uma inteira a descoberto eu estou vendendo quanto? estou vendendo meia se eu estivesse vendendo uma inteira seria esse gráfico aqui quando eu vendo meia quando o ativo vai a 100 ao invés de eu cair eu botei 5 reais aqui eu botaria 5 reais no bolso por causa do A900 mais eu teria eu botaria 5 reais no bolso por causa desse A900 menos o A950 seria a trava aqui eu seria a trava eu botaria 1 real no bolso agora está faltando o menos a venda descoberta que não é mais uma inteira é menos meio de A950 essa menos meio de A950 ela vai mais devagarinho então quando eu consigo dir o coste call vendendo meia significa que eu jogo esse decaimento aqui do valor porque à medida que o preço vai subindo eu jogo onde o 100 eu só perco 5 para 2,5 eu só vou perder 2,5 no 100 essa venda descoberta aqui da A950 ele vai cair para 2,5 então aqui eu faço um decaimento assim 2,5 quando está no 100 eu andei 5 reais aqui e caiu só 2,5 aqui para chegar lá para cair os 5 reais eu ter que travar onde que eu vou travar essa estrutura eu vou travar lá no 105 porque ela vai só vai chegar nos 5 reais quando esse negócio estiver lá nos 105 só vai chegar nos 5 reais aqui essa venda descoberta dessa metade da outra só vai chegar nos 5 e aí acabar com todo o meu lucro da trava só vai acabar com o meu lucro só vai acabar com o meu lucro da trava de alta que eu ganho 5 reais lá no 105 então eu faço isso com a curva eu faço isso com a curva é diferente de uma curva se fosse um rédea assimétrico de 1 para 2 o rédea simétrico de 1 para 2 é assim ele para no 100 rédea simétrico de 1 para 2 como a gente viu aqui atrás ele para no 100 quando a gente faz no booster a gente consegue um preço de uma proporção quanto menor a proporção aqui 1.5 é 1.4 1.6 é melhor do que 2 quanto mais eu melhoro essa proporção mais eu jogo o preço lá para frente onde eu tenho que travar por isso que o mestre fala para a gente tentar no e-mail para ir por causa disso aqui então como é que eu chego nessa conta de onde saiu essa conta aqui o que que importa para eu saber como eu faço essa conta importa o quanto eu vou ganhar na trava de alta e o quanto eu vou pagar depois eu recebo lá no fechamento eu ganho 5 na trava de alta à medida que eu vou conseguir uma proporção aqui melhor eu vou demorando mais a pagar esses 5 reais então eu peguei a asa 5 eu estou fazendo isso porque às vezes a pessoa quer montar isso no Petrobras sei lá a gente está estudando BOVA11 mas o que não falta é maluco para não seguir disciplina do mestre então vamos lá eu tenho a tamanho da asa e divido pela proporção a mais quem é que vai me dar o prejuízo aqui quem é que vai fazer o prejuízo ser rápido ou o prejuízo ser ser devagar é essa proporção aqui se eu estiver vendendo duas eu trago essa curvinha para trás eu fico eu fico com problema se o ativo passar de 100 reais se eu conseguir na trava de alta na parte que é a trava de alta ganhar 5 e na parte que é a trava de baixa vender só meio e perdendo de meio em meio eu consigo jogar o preço lá para frente daí a conta ser tamanho a distância a distância entre os strikes isso aí no assimétrico no booster assimétrico dos strikes e que é simétrico simétrico é porque não teve a mesma quantidade aqui eu tenho 1 eu vendo 1 eu compro 1 e aqui eu vendo 1.6 por isso que eu estou falando red assimétrico booster assimétrico por causa disso não tem a mesma quantidade então a distância entre os strikes vai me dar o valor dessa trava de alta vai me dar o quanto eu ganho aqui e o decaimento o decaimento ou seja é o que? é a diferença de vou chamar aqui venda descoberta é por isso que eu tenho que me preocupar para que essa essa proporção isso aqui seja o menor possível né para eu ter um zero zero coste call se eu tenho zero coste call estou travado e vou lá e compro um pozinho de 105 por exemplo eu vou ter um desembolso tudo bem mas eu fico eu fico permanentemente travado nessa estrutura ou vou trabalhar com o valor de equivalência mas isso é para outro vídeo valor de equivalência é outra é outra brincadeira para isso que o mestre comenta que a gente está indo para o hexabox mas é dentro do valor ele falou já sobre esse valor de equivalência quem está assistindo então eu tenho a distância entre os strikes que é 5 então 5 que vai me dar o valor da trava de alta o quanto eu já eu embolso se ela terminar lá no 95 95 é quando a minha parte vendida vira pó e aí eu vou ter que saber o quanto a partir do 95 eu começo a perder então é o quanto eu tiver vendido aqui então é o 5 dividido por 1 real 2 reais que é só a diferença aqui por isso que é meio ou 0,6 ou 0,7 5 dividido por 0,5 então 5 dividido por 0,5 dá 10 10 não é 10 isso dá 10 então vai demorar 10 ele demora 10 o ativo tem que andar 10 reais do 95 para frente para eu perder 5 reais ele tem que andar 10 reais do 95 para frente para eu perder 5 reais por isso que eu só vou fechar a operação lá no 105 se for 0,6 por exemplo se eu fizer 1,6 que foi o caso que eu consegui onde eu tenho que me preocupar 5 é o que eu ganho é o que eu já tenho no bolso quanto vai demorar a medida que o ativo for subindo de 1 real aonde vai bater a minha aonde vai bater isso aqui olha se fosse 1 seria 5 dividido por 1 5 teria 95 no 100 que é essa estrutura aqui eu teria que me preocupar quando a boba 11 for a 100 como é 0,6 não é 1 ele não vai ser tão bom quanto o 10 jogar lá no 105 e não vai ser tão ruim quanto o 1 se eu fizesse a 900 menos 2 a 900 950 menos uma inteira aqui não vai ser tão ruim quanto uma inteira vai ficar numa linha intermediária entre o 100 e o 105 5 dividido por 0,6 8,33 que é o que eu vou somar lá é o que eu vou somar lá é o que eu vou somar no 95 e aí eu descubro que o ponto onde eu tenho que ter cobertura é no 103 no 103 para frente eu tomo cuidado com a minha estrutura ou faço uma rolagem reduzindo a exposição e onde eu vou reduzir a exposição né eu vou manter uma compra adequada aqui vou fazer a rolagem da A900 sei lá para B900 e vou fazer na rolagem da A950 para B950 eu reduzo de 1,6 eu reduzo lá o 0,6 eu tento reduzir para 0,5 quando eu faço isso eu jogo o meu decaimento aqui mais para frente eu jogo o meu stop mais para frente à medida que eu vou construindo essa estrutura por isso que é importante ter a noção desse payoff vamos estudando isso faça esse tipo de exercício né de montar a estrutura porque vai ser interessante à medida que você for botando for fazendo a rolagem porque as rolagens de call né dessa parte aqui eu estou mais vendido do que comprado a rolagem é provavelmente eu vou receber para fazer a rolagem se eu fizer essa rolagem e receber né eu vou pegar e vou investir aonde para reduzindo a proporção das calls é das calls vendidas tá e depois vai ter call longa vai ter um monte de coisa interessante que a gente vai estudar na frente mas por hora tá é peço desculpa eu me estiquei mas é para compartilhar um pouquinho esse é o nosso booster eu não vou falar esse tipo de coisa de novo mas como é lançamento eu fiz eu fiz essa análise vi que era era um ponto onde as pessoas às vezes eu imagino né me colocando na posição de iniciante eu ia ficar assim putz da onde saiu esse negócio de 5 dividido por 0,6 que vai me dar 95 mais 8 33 vai bater o 133 133 ponto 33 que é onde eu tenho que ter a minha preocupação do stop ou né a 900 1,5 a 950 aí dá lá no 105 da onde saiu esse 105 por mais que eu decore a fórmula né e veja isso quando eu enxergo assim pra mim eu consigo ter uma 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 percepção mais rápida mas eu acho que ajuda também a construir conhecimentos porque você já conhece trava de alta exige um pouco de conhecimento de payoff na medida que a gente vai construindo vai montando esse légo de conhecimento a gente vai tendo oportunidade de desenvolver ainda mais possibilidades de aprendizado tá bom é isso o é parei lá atrás né o acompanhamento puro e simples tá e a partir de agora vamos fazer acompanhamento conforme as dúvidas forem surgindo ou conforme o mestre observar novas coisas eu vou esticar o vídeo ou não mas primordialmente vai ser um vídeo de acompanhamento como os outros tanto por parte de conteúdo que a gente pode acrescentar conteúdo a mais ou como por parte de mexer no experimento né incluir novas variáveis por exemplo olhar rolagens eventualmente o mercado dispara pra cima como é que vai como é que serão estruturas de proteção disso por enquanto tá fechada a estrutura né a gente tem uma parte que se cair é a gente tá protegido pela put longa e se subir a gente vai aproveitar alguma potencialização pelo booster assimétrico por isso que é tão importante a gente montar no ziro coste call se eu tivesse conseguido montar no ziro coste call né aqui não é esse não esse aqui se eu tivesse conseguido montar no ziro coste call eu não teria problema com a queda absurda do mercado por quê? simplesmente só a estrutura viraria zero né então não teria dado aquele payoff que a gente viu a estrutura inteira valeria zero eu só teria que me virar mesmo com o straddle long put montaria outra estrutura em outro patamar né pra quê? pra na hora que o mercado voltasse eu já ter uma estrutura pra ir trabalhando ela né junto com a com a contraposição dela pra ir trabalhando ela mês a mês e por isso booster perpétua tá pra gente mês a mês tirar uma é buscar rolagens positivas e tirar uma renda do mercado ou reduzir o risco beleza pessoal é isso até o próximo vídeo estudem desculpa ser tão longo mas vídeo de lançamento eu fico feliz porque eu vou aprender mais e aí vocês sofrem comigo tá beleza até o próximo vídeo abraço ah tem aquela coisa escreve no canal compartilha mas curte aí eu tô curtindo essa viagem até mais pessoal tchau tchau tchau